E podes falar mentiras do género Oh, esta cor é bonita Eu até gosto de falar em vídeos Cunhas horríveis Oh, que nojo Não, eu estou com ele E hoje é feriado Ela diz assim, caraca Mas aquela gaja Não tenho nada a fazer A que estar Coiso a fazer unhas No dia 25 de Abril O que, vais fazer um craft? Não, mas estou a trabalhar hoje Dia 25 de Abril Olha, então hoje não é dia 25 de Abril? Sim, sim Pronto, vou começar Vou começar, começar, começar Dá-me com o joelho Tem que comprar uma mesa mais larga Compras um separador e metes debaixo da mesa Compras um martelo para vos dar com ele na cabeça Ora bem Deixa-me cá ver Olá Jaclina Beijinho Jaclina Pronto, então hoje dia 25 de Abril Estou aqui a fazer umas unhas E houve alguém que me pediu Acho que foi a Gisela Que pediu para eu mostrar esta técnica novamente Que eu já tinha feito um vídeo destes na página da Miriam Mas nunca tinha feito aqui no meu perfil ou assim E ela pediu-me para eu lhe mostrar E então uma vez que já estava previsto fazer isto Cá vou eu Então este gel que eu estou a aplicar é este É este gel aqui que é da Silquer E que podem comprar em rosavaidosa.pt Como todos os artigos de Silquer que eu uso Vocês podem comprar lá E então Deixa-me ver se isto está bem centrado Está-me a nervar esta coisa Ora bem Acho que dá para ver bem assim E portanto Este gel é aquele que eu acho que é o branco O melhor que eu já experimentei até hoje Para fazer esta técnica Porque esta técnica não funciona com todos os tipos de gel É uma questão de experimentarem com os gels que vocês tiverem em casa Porque esta técnica não funciona com eles todos Depende muito da consistência do gel E é uma técnica boa Porque enquanto não estiver catalisado Vocês podem Podem sempre limpar E voltar a fazer Portanto É bom por aí Se se enganarem podem limpar O gel de cor que eu vou usar É da Vitória Vim É este aqui É o 159 E é um vermelho assim com purpurinas É muito giro Não sei se dá para ver bem aí E quem disse que as purpurinas são só para usar no Natal Não é da Ana Fátima Portanto A Fátima está calada Porque ela é tímida Olá Odete Beijinho E então O gel ainda por catalisar Vou então começar a fazer A minha rosa Eu queria ver se isto ficava bem Coiso Ora bem Acho que assim dá para ver bem Espero que dê para ver bem Se não der Olhem Eu estou a trabalhar em mãos De cliente Às vezes não é fácil De estar a olhar para aí ao mesmo tempo Então É só pegar num pincel finito Se não ficar bem à primeira Não se preocupem Porque podem tirar E fazer outra vez Não há problema nenhum Eu não sabia se isto ia funcionar Com este gel Por causa do glitter Mas pelos vistos Funciona bem Portanto É só como vocês veem É aplicar uma parte mais Mais grossa E depois afinar Assim nas pontinhas E depois ele alastra sozinho Vocês não precisam fazer mais nada Ele praticamente faz o trabalho Sozinho por vocês Só não limer as unhas Que olha Para caso até não era mal pensado Até podia limar Que essa parte não me importava Que alguém fizesse por mim Eu às vezes ponho a mão à frente Porque pronto Tenho que pôr E vocês vão fazendo assim As vossas pétalas E o gel vai abrindo E basicamente é só isto Não precisam de se preocupar com mais nada O gel depois Uma vez que ele está na unha Ele faz tudo sozinho Portanto é uma questão De eu deixar alastrar Neste momento está assim E agora vou catalisar Para não abrir mais E depois já vos mostro O resultado no fim Então bota lá Cliente Entretanto Vou fazer a outra Não aplico muito deste gel Porque não vale a pena Deste branco Não é preciso aplicar muito Basta um bocadinho assim no pincel Não é preciso pôr muita quantidade Consoante o gel que vocês tiverem É preciso pôr mais ou menos E mesmo controlando a quantidade Há géis que não dão para fazer isto Portanto Limpar aqui de lado Olá Diana Beijinho Olá Raquel Deixa eu ver só se está aqui Esse vermelho é lindo Diz a Odete Portanto então Já pus a camada de branco Eu pintei uma camada de branco por baixo Antes de pôr esta Catalisei 10 segundos no sano 4 Depois Depois ponho esta Que não cataliso Para fazer este efeito aqui Portanto Já vou fazer outra vez E vocês podem fazer as pétalas aleatoriamente Não precisam de Não precisam que elas fiquem Super perfeitas Até porque A natureza Como é Como é sabido Não é perfeita As pétalas das rosas Não são todas iguais E todas do mesmo tamanho E portanto Podem fazer isto completamente Assim ao calhas Eu não sei se vocês estão a trabalhar Se estão a curtir o feriado Eu estou a curtir o feriado Trabalhando Diz lá que esta não foi boa Ótima Eu gosto de fazer unhas Ainda por cima Se fosse uma cliente chata Mas pronto Quer dizer Tu és chata Mas pronto Há mais chata do que tu Tipo Não Ah Tu tens a cliente mais querida Viste Viste Só que não Pois só que não Porque as minhas colegas Têm daquelas clientes Que até Deslevam Natas E bolinhos E não sei o que Tu não me trouxeste nada disso Portanto Não és Portanto Desde o momento está assim Vou catalisar Que é para não abrir mais o desenho Bota lá Não trouxe natas Mas já ofereci-te o verniz Pois é Pois é Pois é Eu agora estava aqui a dizer mal Eu não posso realmente dizer muito mal Desta cliente Que me ofereceu Uma bela prenda de anos Foi nos anos? Foi? Foi Ofereceu-me uma bela prenda de anos Ela mais Mais Quer dizer Com a cumplicidade da Miriam Que também sabia O que é que estava a acontecer E não foi capaz de dizer nada Porque era surpresa Né? E então nos meus anos Ela ofereceu-me Uma Acho que até Este aqui estava Estava entre eles Pois Portanto foi ela que me ofereceu esta cor Até No meio de muitas outras Ofereceu-me Por isso não me vou queixar muito Se não Ela para o próximo Depois já não me dá nada Deixa eu ver o que é que se diz para aqui Ora bem Olá Paula Olá Fátima Vou só ouvir Logo vejo à noite Estou a fazer as minhas unhas E a ver o vídeo Ai Paula Olha anda a fazer as minhas E eu E a Fátima Está a estender a roupa E ainda deixo cair tudo Para o estendal Do vizinho Do primeiro É pá Deixa Pode ser que ela sinta Que passa a roupa a ferros E ficas com menos trabalho para ti Portanto Isto Eu já era para ter feito este vídeo Há mais tempo Como eu vos disse E vocês já devem ter visto Já fiz há uns meses Na abertura da página Da Miriam Mas Houve uma pessoa Que acho que ainda foi Há bocado de manhã Que me pediu E E como eu ainda não tinha feito No meu perfil Ou no meu Youtube Eu disse-lhe que ia fazer Portanto Estou a fazer aqui E depois daqui Descarrego o vídeo E ponho no Youtube Que assim Quem quiser ver Vê Quem não quiser não vê E como eu tinha uma cliente Que Que é relativamente normal Ou não Hoje Estava mais à vontade Para fazer o direito Porque há clientes Pronto Há aquelas clientes Que a gente nunca vai fazer Um direito com elas Porque Tipo não dá Porque Porque elas nem sabem O que é que é o Facebook Nem percebem O que é que a gente está A mostrar ao mundo O que cunhas é que estamos a fazer E depois começam Com perguntas E não sei o que E depois não sei o que mais Aqui é pronto Tenho paciência para essas coisas Então Não faço Diretos com toda a gente Porque não vale a pena E porque não tenho paciência Ora Chamo-me cá limpar este pincel Porque agora vou Pintar então As outras unhas Com esta cor Portanto Esta é a 159 da gama Preta Da Vitória Vina Preta como a cor desta cliente Que eu estou Na qual eu estou A fazer as unhas Não é Fátima? Não, não O Pedro é que diz Que é preta O Pedro diz Que é preta Porque és preta Olha comparado a mim Olha realmente Olha parece café com leite Então O Pedro diz que é Porque tu és Que é que então Então não és preta Queres ver És branca Morninha Amarelo às riscas Portanto Esta cor é muito gira Uma cor que pode ser utilizada Obviamente Na altura do Natal E não sei o que Aliás Tiveste esta cor no Natal Sim Que eu lembro-me O que é que fiz no Natal Estavam fixos Mas é uma cor Que passa bem o ano todo Pelo facto de ser Vermelha E pelo facto das purpurinas Serem muito pequenininhas Muito pequenininhas Muito pequenininhas São muito giras Bota lá Tomas isso Ai Ora portanto Diz-me uma coisa Tu queres Tu queres Só uma Pode fazer duas unhas Assim Vou fazer aqui nesta Nunca costumo fazer na pequenita Mas vou fazer também Agora vou guardar para o fim Pois é Vou experimentar na pequenita Porque eu gosto De coisas assim Que Nunca fiz na vida Fazer isso na pequenita Deve ser um bocado Deve ser o desafio Portanto Open Não dá nada De jeito nesta televisão É impressionante E vai lá Aqui Na 4 Ainda está a dar Estas músicas Fuleiras Na 3 Está a dar filmes Que já deram 4 vezes Chupeta O Chupeta O Chupeta O Chupeta Mas correto Precaria de filme É esse O Chupeta Já viste esse filme O Chupeta Sei lá Já posso chamar O Chupeta Porque não deve ser Nada de jeito Pai lá Ah já vi Já viste Já Deve ser de rir Mas não é nada De especial Pai não Não Mas também é melhor Que os teus filmes de terror Não é não Filmes de terror São coisas Que podem perfeitamente Acontecer a pessoas Normais Todos os dias Tá E por acaso Agora Que eu tenho o gato Agora já tenho menos medo Porque eu às vezes Tinha medo Quando estava aqui sozinha E metia-me a ver Os filmes de terror Depois quando ia para a cama É que era É que era ao fado Agora que tenho o gato Já não Nem me lembro Porque eu lembro-me de ti Tu lembras-te de mim? Como? O que estás para aí a dizer? Não fui eu e Dani Que demos o gato Ah Foi para isso Que vocês me deram o gato Foi para eu deixar de ter medo Realmente vocês pensam em tudo Tudo Meu gatinho Que está a dormir Ali na janela Ainda lá está Não está? Está Tu que o consegues ver daí? Que nem um diabinho Hum Um diabinho Ele está tão sossegado Que nem eu ouço Coitadinho Do meu menino Do meu fofinho Volta lá Viu? Ai Então estamos aqui A pintar o resto Das unhas Que é para depois Fazer mais uma decoração Na unha Do dedo mindinho Vou fazer a mesma decoração Mas Numa unha mais pequenina Acho que fica giro Mas não sei como é que vai ficar Bem ao certo Porque nunca fiz em unhas Tão pequeninas Assim esta decoração Portanto Não vou Se não ficar bem A gente tira e põe vermelho E acabou-se Mas em princípio Devo conseguir Não deve ser uma coisa assim Que eu não consiga fazer Pôr a segunda camada Porque embora ele tenha Boa cobertura Como vocês veem aí Eu gosto sempre De pôr duas camadas De cor Portanto Bora lá para a segunda camada Fica sempre outra coisa Até agora só Houve um verniz gel Olha e até foi nas tuas unhas Que eu usei Que não pus duas camadas Foi um De uma marca Que eu só tenho aquele Já nem sei como é que se chama Aquela marca Aquele cobra Lembras que eu fiz uma vez Umas unhas Com uma decoração branca Em 3D Sim Um gel cobra Esse gel foi o único Que eu não pus Duas camadas Porque realmente Não era preciso De resto Todos os outros Duas camadas para cima Desintese ao dedo Faz favor Aquelas Aquelas clientes Com os dedos Estes Depois uma pessoa Fica aqui cheia De tendinites E depois dizem assim Ah as unhas são caras Pois são Porque junto com o preço Das unhas É o preço da massagem Para aliviar a tendinite E não só E outras coisas Mas essa da massagem Da tendinite É muito importante Fátima já telefonaste Para lá Para ganhar os mil euros Tchau Eu esqueci-me Também Que a sorte que eu tenho O mais certo Era não me calhar a mim E quando calha Aquelas pessoas Que eles dizem Ah Dona Maria Então ganhou 5 mil euros Ah Está bem Ah pá Sério Parece que um dia Fazer um frete Para receber dinheiro Se fosse eu Começava lá aos gritos Dona Maria Ganham 5 mil euros Ah está bem Pronto Já que vocês Insistem Hum 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 Digam lá Que esta cor Não é simplesmente Magnifique Diz lá tu Que esta cor Não é linda Ela fez sinal Com a cabeça Portanto Eu tenho que traduzir Os gestos que ela faz Como ela é muda Ela fala através De mímica E então Eu traduzo O que ela vai dizendo Maravilhosa Maravilhosa Exato Oh De repente Começaste a falar Foi milagre Tens que ir a Fátima a pé Não precisa andar muito Precisa sim Toda a gente precisa De fazer exercício Tá E como tu Foste vítima De milagre Tens que ir a Fátima a pé Não Me diz um espelho A frente E eu já estou em Fátima Pois Pois Não Não é a mesma coisa Olha Estive lá agora Há pouco tempo Acho que foi a semana passada Foi Onde é que foi Foi no sábado De vez em quando vou lá Que é para lavar os meus pecados Que eu sou tão má E então Vou lá Que é para lavar E depois aumenta o tempo Para lavar o pecado Não 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 porque ela Não porque ela ainda vai a catalisar Pelo menos duas vezes Por isso não vale a pena Portanto A última camada De cor Nesta unha Que é para depois então Ir fazer a decoração Na unha do dedo mindinho Porque não era para fazer Mas faço Porque acho que até vai ficar engraçado Ter esta decoração No dedo mindinho também Ficar umas unhas assim Diferentes Põe a lado na Fátima Portanto relembro Que esta cor maravilhosa É esta 159 da Vitória Vino Que por acaso Foi esta cliente Que me ofereceu E agora vou ver Se estão aqui comentários Para responder Raquel O Foficio Neste momento Está Na caminha Da janela Portanto Está Está na camita Está numa camita Que eu lhe comprei Que é para Tem umas ventosas Que aquilo agarra A janela E é lá E é lá que ele está Está a dormir Porque o sol bate na janela E ele fica quentinho E não sei o que Adormece lá E faz lá a cesta Portanto De momento De momento De momento De momento está assim Como vocês veem Ou não Agora já vem melhor Portanto está assim Agora vou fazer a mesma coisa Nesta unha Ou pelo menos vou tentar Vou tentar fazer Tirar aqui as coisas outra vez Porque já tinha arrumado tudo Não é? Portanto relembro Que este gel aqui É este É da Da Silquer E este É Um gel bom Para fazer esta técnica Aqui Pelo menos até agora Já experimentei Alguns brancos E este aqui É o que É o que deixa melhor O gel Alastrar E fazer aquele efeito Sem escorrer O gel não escorre E deixa bem a cor Alastrar Para fazer aquele efeito Que nós queremos Portanto Nem Não funciona sempre com todos Como eu já disse há pouco Põe lá E então agora Já vou explicar novamente 10 ou 30? 30 Está bom Porque até tenho que tirar daqui gel Por isso Enquanto estás aí Não é preciso tirar muito Ainda por cima é o dedo mindinho Portanto não há necessidade De tirar muita quantidade de gel Dá cá Portanto está catalisado Só com uma camada Agora vou pôr mais uma camadita Sem catalisar Porque estas unhas Estas unhas têm a ficar bonitas Porque esta cliente é feia Portanto ao menos Tenha alguma coisa bonita As unhas Ela mata-me hoje Portanto Eu não vou catalisar isto Ela ficou em estado de choque Se já há bocado não falava Então agora já não fala mesmo Fátima Você está viva? Cervou Ah pronto Vivíssima Vivinha da Silva Ela está a apontar tudo num papel Aquilo que eu estou a dizer Que é para depois Se vingar mais tarde Tirar aqui mais umas coisas Portanto Agora vou fazer então A decoração Só aqui a limpar o pincel Que eu não sei porque Ainda tem resto de vermelho Não percebi Ora bem Limpar aqui de lado Depois limpo o resto com o cleaner No fim Portanto Ora bem Vou então pegar No pincel Naquele Da há pouco E vou pegar Em menos quantidade de gel Porque a unha é mais fininha E vamos lá ver O que é que vai sair daqui Portanto até agora está a correr bem Portanto é só pôr uma pétala mais Espeça no meio E depois arrastar Para as pontinhas E como vocês veem Não precisam de pôr Muita quantidade de gel Porque este gel branco Realmente Permite o gel de cor Alastrar Bastante facilmente Sem escorrer O que é bom E agora vou fazer aqui Mais tipo meia pétala E depois mais uma aqui E em cima Vou tentar fazer a mesma coisa Aqui do lado também E tenho que fazer isto Sem tocar na pétala anterior Que é para não se misturarem As duas O que às vezes é difícil Sobretudo aqui Nas partes de cima Às vezes não é fácil Mas vou catalisar Vou aqui aproveitar Este bocadinho Que ainda está muito bom E quem me deu este Tão de pressa Não me dá mais nenhum igual Fátima Você está dormindo Raquel Silva Está a dizer Que no Mindinho Ficou super amoroso Estás a ver? Ficou super amoroso No Mindinho Eu por acaso Achava que ia ficar a giro Não sabia Se ia conseguir fazer Por causa de ser Pronto Por causa de ser muito pequenino A gente não tem muito Muito espaço Para trabalhar Então agora Vou pôr o top coat Vou utilizar o top coat Que eu tenho aqui Sem goma Que é mesmo Para acabar Acho que Penso que já deve Já deu falta há pouco Esta minha cadeira Está meio nervada Está sempre Para os talos Sabes o que isso significa? Até tenho medo De que continuas a falar O que é que isso significa? Que eu tenho Com o grande Não Uma cadeira nova Não Por acaso Esta cadeira Já é velhinha É Já tenho esta cadeira Há bastante tempo Põe lá Este aqui Tenho que catalisar Unha a unha Porque ele escorre Um bocado Então tenho que catalisar Unha a unha Esta cadeira Já tenho há bastante tempo Por acaso Olha Já tenho esta cadeira Para aí Comprei Porque é em 2011 Se calhar Portanto Já estás a ver O que é que ela já aguentou Bota lá Agora vamos pôr aqui O top coat Fica ainda mais giro Porque unifica tudo E as purpurinas Sobressaem mais ainda Fica tudo mais homogéneo Fica muito mais bonito Raquel Silva Parece que Quanto mais depressa O que queremos acabar Mais o top coat Se multiplica E isto não está Para deitar dinheiro fora Pois Olha Por isso é que eu uso este Porque esta marca aqui Eu já nem uso nada disto Isto é de NDE E já há uns vídeos Que eu ando a dizer Que já não uso nada deles Porque não quero Acho que Por vários motivos Que eu já expliquei Nomeadamente Acho que a qualidade Em muitos produtos Não era constante E portanto Parei de usar os produtos deles E já há uns vídeos Que ando a dizer Atenção E há pessoas Que me perguntam Qual é o top coat Estás a usar E obviamente Que eu preferia dizer Olha É o dry top Da Silcare Ou é o Shineflex Da SB Ou é O no app Da Vitória 20 Que são aqueles 3 Que eu mais gosto Mas não Diga-se Ai não É o de NDAD Este aqui Até é bom O problema É que é assim Não vou fazer encomendas A NDAD Só por causa De um brilho Antigamente Eu encomendava E mandava vir Sei lá 4 ou 5 brilhos E depois mandava vir Umas cores E depois mandava vir Não sei o que E compensava Agora que as políticas Novas dele Já não compensam Ainda por cima Se é só para mandar vir Top coat Tenho mais o que fazer Portanto prefiro Comprar cá E tendo outras opções Como aqueles 3 Que eu disse ainda há pouco Não compensa Estar a mandar vir Da Alemanha E estar a pagar Portos Para nada Agora realmente Este top coat Já manda para acabar Há montes de tempo Parece que está-se Reproduzido Dentro da garrafa Portanto Olha a cadeira Os estalos Vês? Qualquer dia Estou a fazer As unhas Bate cocô no chão Ainda havia de ser giro E há de ser Durante um direct Que é para depois A pessoa A partir a rir Tipo aquela música Bate cocô no chão Exatamente É tipo isso E depois já De ser durante um direct E a pessoa Já está mesmo A ver As mensagens privadas Ai aquela Parva da Mónica Estava a fazer um direct E pum A cadeira dela Partiu Partiu-se toda no chão Fartei-me de rir Bem feita Oxalá lhe dou a cu Durante 3 meses Ai meu Deus Epá Eu se acontecesse A uma colega minha Eu também me ria Perguntava-lhe Se estava tudo bem Mas depois ria-me Porque é uma coisa Que é cómica Não vou dizer que não Então se eu até me rio Quando me acontecem As coisas a mim Não me vou rio Quando acontece aos outros Que me dói menos Tenho que me rir Ora bem Não me vou rio Não me vou rio Não me vou rio só falta aplicar o brilho em duas unhas e depois já vos mostro o resultado final com as três rosinhas já no sítio, já com top coat já com tudo e mais alguma coisa porque é que há bocado está-vos a perguntar se eu ia fazer cravos, podia ter feito cravos 25 de abril, podia ser cravos ficava giro também quer dizer, ficava giro se eu soubesse fazê-los porque eu acho que nem sei, nunca experimentei porque é que está aqui um pelo, Fátima Maria? porque vos tu conteste ah, está sempre aqui o pintelho eu é que eu meti, então as mãos são tuas e tu é que estás a pôr as... e a tirá-las do coiso e agora sou eu ah, está sempre aqui o pintelinho da treta vem para aqui sempre atrapalhar agora olha agora olha se ele não saiu fica ali encapsular este vídeo vou intitular encapsular o pintelho não é fazer as rosas é encapsular o pintelho as pessoas vão estar feitas de parvas à procura do pintelho então eu não sei se vê no vídeo mas eu aqui estava a vê-lo que ele até era bastante grande vem lá deixa-te-á catalisar agora 60 segundos ora bem olha a Jacolinha já se está a rir obviamente por causa do pintelho portanto enquanto está a catalisar vou arrumar aqui as minhas tralhas não é espero que tenham gostado se não gostaram é pena porque eu gostei há pessoas que são mudas estão aqui a ver o vídeo mas que não dizem nada olha são tipo tu Fatima não lhes apetece dizer nada são do grupo devem ser tipo tu isto era eu a limpar a minha mesa portanto esta já está não acreditem e esta ainda não está portanto esta é a primeira mão está quieta com os dedos mulher fecha a mão assim ó tão lindo que ficou a rosa não puxo as pontas ah Gisela se calhar então já vi onde está o meu erro não puxo as pontas pois tens que puxar que é para fazer a parte mais fininha das pétalas vais ver que vais conseguir mas lá está também depende dos produtos que se usa portanto a primeira fica então assim e a segunda mão fica assim portanto pus rosinhas em dois dedos e achei que ficava a giro por aqui no no mindinho pronto espero que tenha sido esclarecedor para vocês agora obviamente vou finalizar vou pôr óleo de cutículas e creme das mãos e logicamente tirar as fotografias não é na Fátima então espero que tenham gostado e beijinho até à próxima tá óleo de cutículas e aí Legenda por Sônia Ruberti